Música Olá galera, chegamos para mais um programa Bahia Motor com as principais notícias do segmento motorizado Confira as novidades Música Volvo cria rede de estradas eletrificadas no Brasil Chevrolet comemora 100 anos do primeiro carro com rádio Ford Bronco utiliza plástico 100% reciclado do oceano Fiat deixa de fabricar o Uno e lança série de despedida Jeep Renegade chega em 2022 só com motor Turbo Flex E depois de 10 anos a Stock Car volta ao Rio de Janeiro Tudo isso você confere no programa Bahia Motor Música A Volvo Car está fazendo um grande investimento Ao criar uma rede de estradas eletrificadas E mudar a linha XC40 para totalmente elétrica Música Música Pioneirismo, ousadia e compromisso com o meio ambiente Não é de hoje que a Volvo Car Brasil é a marca que mais investe em infraestrutura e eletrificação no país Agora, a marca sueca dá mais um importante passo e criará rotas com carregadores rápidos em rodovias Possibilitando viagens mais longas com os carros elétricos Além disso, torna a linha XC40 100% elétrica Algo inédito no Brasil A montadora afirma que tem a ambição de conectar todo o Brasil através de corredores elétricos A marca fará a instalação de carregadores rápidos nas principais rodovias do Brasil Que ligam capitais e destinos importantes O ambicioso plano está dividido em cinco fases E a primeira já estará funcionando no início de 2022 Logo no início, serão criados 13 corredores elétricos Que abrangem 3.250 km Saindo de São Paulo E ligando a cidades como Belo Horizonte, Minas Gerais Curitiba, no Paraná Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Uberlândia, Minas Gerais Baixada Santista Litoral Norte Dentre outras Cada um dos pontos terá capacidade para carregar dois veículos simultaneamente Com isso, a Volvo estará proporcionando aos proprietários de veículos elétricos Fazerem viagens intermunicipais e até interestaduais com seus veículos Todos os carregadores serão instalados em locais de parada e conveniência Com segurança e comodidade Para que as pessoas possam deixar seus carros carregando enquanto almoçam Jantam ou simplesmente fazem a parada para um cafezinho Os carregadores rápidos de 150 kW São capazes de carregar um veículo como o XC40 Richard Pure Electric Em menos de 40 minutos Assim, como os quase mil eletropostos Que a Volvo já tem espalhado em todo o Brasil Os carregadores rápidos não terão cobrança para recarga Além de estarem disponíveis a proprietários de diversos modelos de carros híbridos e elétricos Não só da Volvo, mas de todas as marcas A Volvo K Brasil dá mais um importante passo na transformação da indústria automobilística no país Agora, todas as vendas de veículos da linha XC40 Que é a porta de entrada dos modelos da marca Serão 100% elétricos Hoje, o XC40 Richard Pure Electric é o precursor da linha E no início do ano que vem A Volvo estreia no Brasil o C40 Seu segundo modelo 100% elétrico Esse é um movimento que começou em 2017 Com o lançamento do XC90 Plug-in Híbrido Já em 2020, a Volvo passou a ter ao menos um veículo eletrificado em cada um de seus modelos E com isso, alcançou a vice-liderança do segmento premium Já no início de 2021, a marca deixou de comercializar veículos somente a combustão Tendo somente modelos híbridos e elétricos em seu portfólio E agora, para 2022, torna a linha XC40 100% elétrica O que representará 40% das vendas no Brasil de veículos elétricos Para oferecer ainda mais comodidade aos clientes dos veículos híbridos e elétricos A Volvo K Brasil fechou uma parceria com a Eco Rodovias Ela é uma das maiores empresas de infraestrutura rodoviária do Brasil Responsável por nove concessionárias em todo o país E a Volvo irá instalar walkbox em 52 bases operacionais Ou de atendimento aos usuários da rodovia Esse é o mesmo modelo dos carregadores Que já estão espalhados por todo o Brasil Em shoppings, supermercados e hotéis A instalação dos pontos nas rodovias administrada pela Eco Rodovias Será realizada até fevereiro de 2022 O primeiro carro equipado com rádio de fábrica no mundo foi um Chevrolet E a marca tem uma linda história ao falar de som e conectividade Vamos conferir? O GM sempre foi uma empresa de inovação O primeiro rádio instalado em fábrica num carro foi um carro Chevrolet O Chevrolet conseguiu fazer isso pela primeira vez em uma fábrica em 1922 A ideia era de o carro levar o rádio às pessoas Era muito inicial A antena era grande Precisava ocupar todo o espaço do teto O alto-falante ficava virado pra fora Porque as pessoas ouviam o rádio do lado de fora do carro O negócio do som no carro era tão importante Que existia até tocar disco pra pôr no carro Na época era só o rádio, só a M Aí o disco você podia utilizar as músicas que você gostasse E o único inconveniente dos discos Se ficassem dentro do carro, acabavam empenando com caloria A evolução da tecnologia do rádio, no fundo, esse era o começo da conectividade Ela nunca parou, ela sempre cresceu Foi uma evolução, né? Porque as pessoas tinham como se distrair um pouco mais Ter um conforto maior dentro do carro Depois dessa evolução grande do rádio As pessoas começaram a sentir necessidade de ouvir a sua própria mídia Até que a tecnologia que realmente dominou Foram as fitas cassete que a gente conhece Isso dominou o mercado por vários anos A partir do ano 70 Na Chevrolet no Brasil Isso inaugurou no Opala Diplomata Que era um carro com muitos acessórios Muito avançado pra época E um deles era o rádio toca-fita Nos anos 90 aconteceu um outro salto tecnológico Que foi a digitalização do áudio e o surgimento dos CDs Era uma melhoria de áudio muito grande Na General Motors, na Chevrolet O ícone dessa época foi o Omega Com a famosa disqueteira ou CD Changer Onde você podia colocar vários CDs A Chevrolet também liderou a era da conectividade Inicialmente pelo MyLink com Bluetooth E depois com a projeção sem fio do celular Ela foi a pioneira a oferecer telemática avançada Com o OnStar e os aplicativos Para comandar funções do carro à distância Mas foi com o Wi-Fi nativo Que nós inauguramos o nível 4 de conectividade Que é o mais avançado que existe hoje no mercado A próxima inovação começa com a nova Equinox Você agora vai poder ouvir música, podcast Você vai poder ter serviços de assistente virtual Sem a necessidade de conectar o seu smartphone ao carro O que a gente vê pro futuro É uma integração muito maior desses dispositivos A partir da conectividade do automóvel A música transporta as pessoas Hoje a gente ouve músicas da época que era jovem Você se sente jovem O carro também Para a Chevrolet, toda essa história de 100 anos Primeiro traz um orgulho enorme De a gente poder dizer que nós estamos sempre à frente Em inovação e tecnologia E agora a gente abre um novo capítulo dessa história Com o lançamento da nova Equinox Você sabia que o Ford Bronco Sport É o primeiro modelo A utilizar plástico reciclado do oceano? Confira! A Ford é a primeira montadora A usar plástico 100% reciclado dos oceanos Na produção de peças automotivas O material está sendo empregado Nos clipes de fixação do chicote elétrico do Bronco Sport O primeiro modelo a estrear a novidade O nylon obtido dessa forma, segundo a Ford Tem a mesma resistência e durabilidade Do que é feito à base de petróleo Mas custa 10% menos E consome menos energia na produção O seu uso abre novas oportunidades Para o esforço global de redução dos detritos dos oceanos Que prejudicam a vida marinha Ou terminam depositados em atevos sanitários Segundo o Departamento de Pesquisa e Engenharia da Ford Essas pequenas peças representam o primeiro grande passo Para o uso de plásticos reciclados do oceano nos veículos E é também um forte exemplo de economia circular E da liderança da Ford na busca da sustentabilidade Cerca de 13 milhões de toneladas de plásticos São despejadas anualmente nos oceanos Ameaçando a vida marinha e poluindo as costas Grande parte é atribuída à indústria pesqueira Que usa rede de pescas e outros equipamentos de plástico Devido a sua durabilidade, leveza, flutuabilidade e baixo custo Essas mesmas qualidades contribuem para a criação das redes santais Mas uma ameaça fatal e crescente para a vida marinha Esse material que aprisiona peixes, tubarões, golfinhos, focas, tartarugas marinhas e pássaros Compreende quase 10% de todos os resíduos plásticos no mar Os clips de plástico marinho reciclado do Bronco Sport Não são visíveis para os ocupantes do veículo Eles pesam cerca de 5 gramas e ficam presos nas laterais dos bancos traseiros Guiando os cabos dos airbags laterais de cortina Os testes mostram que apesar da exposição à água salgada e ao sol O material é tão forte e durável quanto feito de matéria-prima virgem Coletado no Oceano Índico e no Mar da Arábia por uma empresa especializada Esse plástico já é utilizado em vários bens de consumo Mas as peças automotivas até agora não estavam na lista Depois de ser lavado a seco, ele é extrutado em pequenos grânulos e moldado por injeção A Ford já estuda produzir outras peças como suportes de transmissão Protetores de cabos e trilhos laterais de assoalho Que podem ser atendidas pelas características de resistência e durabilidade do material Fim de linha para o ícone da Fiat do Brasil O Uno deixa de ser produzido e a montadora batiza de UnoTal Uma série limitada de despedida Atualmente eu tenho o Uno Mille 2005-2006 Quando a gente gosta e gosta muito, a gente faz questão de cuidar Já tentaram comprar ele, mas não vendo não Com certeza vai passar de pai para filho O Fiat Uno, ele é a cara do Brasil É um carro que realmente mistura com a história de muitos de nós aqui no Brasil Minha mãe tem um Uno e eu estou tirando carteira para comprar um Uno O Uno está no meu coração Fez parte de momentos grandiosos na minha vida Fui buscar a documentação do meu irmão que ia casar Precisamos de quê? Precisamos de Uno? Realmente a estrada era muito ruim Poeira, buraco E o Uno aguentou sem problema nenhum Foi só alegria, a poeira a gente lavou e o carro ficou intacto Eu aprendi muito com o Uno E eu acho que o Uno também evoluiu bastante junto com o nosso aprendizado Muito conhecimento, muita dedicação, muita paixão Nós aprendemos a trabalhar com muita ousadia, com muita inovação Ir além, buscar algo totalmente inusitado Todo aquele conhecimento acumulado na trajetória da primeira geração do Uno A gente teve a oportunidade de materializar no novo Uno E ali a gente fincou a bandeira de polo desenvolvedor de automóveis no mundo Era desenvolver o primeiro carro totalmente no Brasil Nós reunimos mais de 400 engenheiros Em paralelo desenvolvemos vários laboratórios, várias parcerias Foi a virada de chave A minha primeira compra de um carro zero foi o novo Uno E eu fiz questão de escolher o verde box Eu andava nas ruas e chamava muita atenção Quando eu tirei carteira eu tinha 51 anos Em 2003 eu comprei o carro Aí eu falei assim, não, eu quero esse aqui Gostei foi desse Ele é meu xodó, né, o carro, né Hoje eu tô com mais de 70, né Ela falou que não queria desfazer dele Porque ela nunca mais ia poder ver o carro Então eu resolvi passar pra meu filhinho Vendi pra ele o carro Eu fui uma vitoriosa e o Uno teve ao meu lado Esse tempo todo na minha conquista Ele vai ficar na minha família pra sempre Meu pai trabalhou aqui na fábrica de Betim Ele contando as experiências com o Uno Influenciou e fez com que eu tivesse no meu coração Vontade de estar aqui produzindo também Esse grande sucesso que foi o Uno É uma série especial De um carro especial Não é despedida É continuar eternamente Reaplicando esse aprendizado Em os novos produtos É orgulho É dedicação É missão cumprida Uno, tchau! O Jeep Renegade chega em 2022 Com uma grande novidade Sai o motor a diesel E entra o T270 Turbo Flex Em todas as versões 4x2 e 4x4 A capacidade offload aumenta O Jeep Renegade chegará com mudanças no início de 2022 Para se manter na liderança do mercado brasileiro O primeiro teaser em vídeo do veículo Mostra que o modelo mais off-road da categoria Passará a contar com ainda mais performance E mantendo sua iconicidade Ele será equipado com o motor T270 O melhor Turbo Flex fabricado no Brasil Com potência de 185 cavalos com etanol E 180 cavalos quando movida a gasolina E 270 Nm de torque Em todas as suas versões 4x2 e 4x4 O seletor de terrenos do Jeep Renegade Possui os seguintes modos de condução Alto, snow, stand mood e rock Permitindo que o motorista escolha qual mais adequado Para superar o desafio que tem pela frente Com a plataforma global SmallWid O novo Jeep Renegade Terá mais elasticidade do motor Turbo Flex T270 Além de novos mapas de pedal e calibrações Mantendo o melhor desempenho off-road da categoria Lembrando ainda que as versões 4x4 Terão câmbio automático de 9 velocidades E as 4x2 contarão com transmissão automática de 6 marchas Para ter o máximo de capacidade As versões com tração dianteira Contarão com o Jeep Traction Control+, Trazendo potencial aventureiro Também para quem não tem um 4x4 O novo Jeep Renegade Trailhawk 4x4 Com motor T270 Seguirá com seu selo Trail Rated Para receber o mérito Um Jeep precisa ser capaz De superar os obstáculos mais extremos É como um atestado De que o veículo é verdadeiramente off-road Com base em provas desenvolvidas Pela engenharia da Jeep O selo garante que o modelo Tenha capacidade off-road Suficiente para atingir metas de performance Em 5 categorias Tração Capacidade de submersão Articulação Manobrabilidade E altura em relação ao solo O Jeep Traction Control+, É uma das novidades do novo Jeep Renegade Que será lançado no primeiro trimestre de 2022 Já presente no Compass e no Commander O sistema de controle de tração Atua em condições em que o veículo Tenha piso de baixa aderência com o solo Em uma das rodas E estará em todas as versões Turbo Flex O sistema aplica torque de frenagem Na roda que está escorregando E transfere pelo diferencial O torque para outra roda Que esteja em contato com o piso Para habilitar a função Basta que o motorista pressione A tecla ASR OFF Após 10 anos Fora do circuito do Rio de Janeiro A Stock Car Volta a capital carioca Para uma corrida inédita No aeroporto do Galeão Confira A Stock Car Pro Series Irá inaugurar em 2022 Um tipo de circuito Que poucas categorias em todo o mundo Foram capazes de frequentar O maior campeonato automobilístico do Brasil Marcou para o dia 10 de abril A primeira corrida Em um aeroporto comercial Na história do esporte nacional A prova será disputada Em uma pista a ser montada No aeroporto internacional Rio Galeão Tom Jobim Situado na Ilha do Governador Na capital fluminense O evento contará O evento contará com a etapa A etapa da Stock Series Categoria de acesso da Stock Car A iniciativa marca também As comemorações dos 70 anos Do Rio Galeão Inaugurado em 1º de fevereiro de 1952 O anúncio da realização da corrida Foi realizado no Palácio de Guanabara Sede do Governo do Rio de Janeiro Para a direção da Stock Car Será um momento histórico E há um sentimento de grande orgulho Em todos os membros da competição Dos pilotos aos engenheiros Mecânicos e patrocinadores Pela façanha da realização dessa prova Um aeroporto comercial Possui uma complexidade logística muito especial Some-se a isso a complexidade natural De se realizar uma corrida fora do autódromo Onde todas as instalações e pistas já existem E então você começa a entender O tamanho do desafio O Rio Galeão é um aeroporto carioca De padrão internacional Que deixou de ser apenas um local De chegadas e partidas Passando a desenvolver a captação E recepção de grandes eventos Para o Rio de Janeiro A concessionária que gere o aeroporto Transformará a sua pista comercial 1028 considerada a maior do Brasil Em um autódromo para receber a Stock Car Pro Series Sem causar qualquer impacto Na operação do terminal Durante a realização da prova Dono de cinco títulos E maior campeão em atividade O carioca Cacabueno É um personagem que virou sinônimo de Stock Car Além disso A cidade do Rio também já sediou 42 provas da categoria Desde o seu surgimento em 1979 A capital fluminense Foi ainda palco da estreia Da famosa Corrida do Milhão Realizada no ano de 2008 Em Jacarepaguá Mesmo assim O GP Galeão Rio 2022 Marcará a volta da Stock Car Pro Series A capital fluminense Após quase uma década A última etapa disputada lá Aconteceu no extinto autódromo De Jacarepaguá No dia 15 de julho de 2012 O pentacampeão da Stock Car Pro Series Cacabueno Foi surpreendido com a notícia De que o traçado a ser montado No aeroporto Rio Galeão Para a quarta etapa Da temporada 2022 Da categoria Levará o nome De Circuito Cacabueno E é isso aí O programa vai ao motor de hoje Fica por aqui Mas não se esqueça Que temos um encontro marcado Na próxima semana No mesmo horário Tchau, tchau